Marinho Móveis, essa semana você pode vir comprar tranquilo. A semana passada ele falou, não compra esse louco aqui, não compra. Não, não era pra comprar mesmo. Agora semana pode. Agora pode, deve. Com a promoção do 8? Somente até o dia 8. Até o dia 8 de julho. Com a primeira prestação, dia? 8 de setembro. Em quantas vezes? Melhor preço em 8 pagamentos. O melhor preço, ele tá dizendo, você tem que vir confirmar em 8 pagamentos. Em 8 pagamentos. Você vai comprar com o estofado, tem salário de jantar. Preço e promoção válidos pra todas as lojas. Tudo que você encontrar na loja em 8 vezes, o melhor preço em 8, primeiro pagamento em setembro. Moleza. Um exemplo aqui, ó. Conjunto de estofado, 3, 2 lugares, em capitonê, por 8 pagamentos de 98. Garantia de 5 anos na estrutura. Garantia de 5 anos, é produto de primeira. E a Marinho, mais de 20 anos no mercado. Fabricante. Sala de jantar. Mesa, 6 cadeiras. Mesa, 6 cadeiras e buffet com moldura para o espelho, sem o espelho. As 9 peças em buia, por 8 de 98. Mas não é pinos, hein? O preço é de pinos, mas é em buia, madeira de lei. 8 pagamentos. De 98. E tem mais, ó. Conjunto de estofado, 3, 2 lugares. 3, 2 lugares, somente nessa composição, 8 de 88. 8 de 88. Essa promoção é válida para todas as lojas, tá? Tá bom. Aqui na Raposo Tavares. É só ligar aqui no quilômetro 21 da Raposo Tavares, no 7922-9192. Vocês vão indicar a loja mais perto. A gente vai indicar a loja mais perto. Ou vem aqui mesmo no 21. Gente, olha, presta atenção. 21 da Raposo Tavares, hein? Telefone novamente. 7922-9192. Marinho Móveis. Muito Genial. 922-9192. 690-2013. 690-2014.